O feriado de Corpus Christi não registra movimento intenso nas estradas gaúchas na Freeway pela manhã, no pedágio de Osório, passaram em média 32 veículos por minuto. A rodoviária colocou 150 horários extras. A previsão é que 35 mil pessoas utilizem ônibus intermunicipais neste final de semana. Em feriados é sempre bom lembrar. As estatísticas indicam que os jovens são as maiores vítimas da violência no trânsito. Os acidentes são causados por falta de experiência e imprudência. Os jovens do sexo masculino são, alertam às estatísticas, os que mais morrem no trânsito brasileiro. Todo mundo tem opinião sobre isso. A imprudência característica dessa faixa etária da população. Acho que é o que tem menos consciência, que pega o carro sem pensar que pode ter bebido, quem está do lado bebeu. Acho que os homens têm mais tendência a ser mais rápidos, né? No caso, andam mais rápido, tem aquelas rachas, aquelas coisas que eles fazem. Então, eu acho que isso contribui bastante. Já as mulheres são mais pacatas, mais pacíficas. Quem já não presenciou um racha? A gente acabou de passar por um cara que ele passou, tipo, muito rápido, não respeitou a sinaleira nem nada. Eu já vi muitas vezes, tipo, pessoas querendo fazer propaganda de carros conversíveis e eles sempre estão passando a sinaleira super rápido. E dá para ver até que os carros estão amassados e tal, porque é óbvio que isso sempre vai dar algum problema. Para essa psicóloga, o trânsito é o que dá mais visibilidade à violência juvenil. O trânsito é um dos fatores que potencializa a falta de limite, inclusive, falta de sentido de perigo, de noção de perigo entre os jovens. E o que vem acontecendo cada vez mais é basicamente um imediatismo. É uma forma de glamourizar a situação. A mudança de comportamento ao volante é lenta, mas progressiva, diz a presidente da Fundação Tiago Gonzaga, que faz campanhas de conscientização. Já tem muitos jovens, eu não diria a maioria, mas muitos jovens já conscientes, que tem um amigo da vez, não bebe, dirige, escolhe um amigo da rodada, aquele que vai levar os amigos com segurança, pega um carona seguras e não mais carona furada. Isso acontece. Mas ainda nós estamos no meio desse processo. E quando se fala em educação, em mudança de comportamento, infelizmente, não é a curto prazo, é a médio e longo prazo. A presidenta Dilma Rousseff sancionou nesta quarta-feira a lei dos motoboys. A lei assegura a adicional de insalubridade a quem trabalha como mototaxista, motoboy e motofrete. Os profissionais terão bônus de 30% sobre os seus vencimentos. As novas diretrizes passarão a valer a partir da publicação do Diário Oficial da União, prevista para esta sexta-feira. O dia de Corpus Christi é de celebração católica em torno da Eucaristia, um ritual que os fiéis relacionam à ressurreição de Jesus Cristo. Em São Neopoldo, o trabalho visando a data uniu várias paróquias. Celebrar a Eucaristia e a presença de Cristo, levando mensagem de fé e união a toda a comunidade. Foi com esse objetivo que mais de 1.500 pessoas estiveram em uma missa, seguida de procissão, nesse feriado de Corpus Christi em São Leopoldo. Nós acreditamos que na Horta Sagrada está Jesus Cristo. A unidade do catolicismo, ela gira em torno do altar, em torno da Eucaristia. Nós somos um em Cristo. E é isso que nós fazemos aqui. Tapetes produzidos pelos próprios fiéis simbolizam a data. Todas as comunidades de São Leopoldo ficaram responsáveis por uma quadra dentro dessa rua da 1º de março. Então a gente está envolvido desde a 5. Na verdade, envolvido desde a semana passada, já com pintura de serragem, né? E hoje com a confecção dos tapetes. Fieis de 10 paróquias de São Leopoldo estiveram reunidos hoje desde as 5 horas da manhã para a confecção dos tapetes. Após a celebração religiosa, eles percorrem um caminho de 5 quilômetros até a Igreja Nossa Senhora da Conceição. Vim agradecer muito por tudo que Deus coloca na nossa vida. Pedir também paz, saúde para a família. E assim, é uma coisa muito, muito linda. Eu acho que todos os católicos deveriam participar dessa celebração. E isso é um ato de fé muito lindo. A gente sente uma energia vir de Deus que se resume numa felicidade total, um amor ao próximo. O país celebra hoje os 70 anos do compositor que é considerado um dos melhores de todos os tempos e não apenas da música popular brasileira. Chico Buarque de Holanda, agora dedicado principalmente à literatura, produziu uma obra que inclui diversos temas, sempre tomando partido da humanidade, da delicadeza necessária, da esperança de dias mais alegres, mesmo que os tempos fossem marcados pela opressão e as injustiças. Encerramos com Ela Faz Cinema, uma das canções mais recentes de Chico. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá.